Você já ouviu falar de Black Friday? Provavelmente sim, porque é praticamente impossível não ouvir falar com o tanto de propaganda que tem feito, que o pessoal tem feito. Você sabe o que é Black Friday? Black Friday é a sexta-feira que vem depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Você sabe o que é Dia de Ação de Graças? Vou te falar, eu não sei direito. E eu nunca comemorei um Dia de Ação de Graças. Nos Estados Unidos isso é muito tradicional, o famoso Thanksgiving. Pois é, lá é tradicional. E lá eles começaram com a tradição de na sexta-feira, após o Dia de Ação de Graças, o comércio vender muitas coisas porque é a temporada de compras antes do Natal. Você já viu um fenômeno parecido com esse aqui no Brasil, antes dos últimos anos? Você conhece alguma tradição relacionada a compras e ao Dia de Ação de Graças? Eu não conheço, eu nunca ouvi falar. Porque não tem nenhuma tradição dessas no Brasil. Então por que esse pessoal fica inventando essa história de Black Friday no Brasil? Sabe por quê? É simples, é pra vender e pronto. Não é pra você entender nada. Você não tem que entender nada, não é pra fazer sentido pra você. Dane-se o sentido. Ninguém tá interessado no sentido na hora de vender as coisas pra você. As pessoas simplesmente estão fazendo lavagem cerebral, enfiando Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday na sua cabeça, só pra você ir lá e comprar. Não precisa fazer sentido nenhum. Melhor que não faça sentido, melhor que você não entenda nada. Assim você questiona menos e compra mais. Pense bastante nisso.